Música 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 Isso aí é grande Isso aí é grande Música 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 Deixa descansar Música 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 oi e aí e aí e aí a posei para foto e mostra ela assim E aí E aí e E aí E aí E aí E aí e essa aí é grande E aí E aí E aí E aí E aí E aí e puxa demais não senão ela engancha lá no pau e se ela cansa já soltou lá do pau e aí 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 ela vai cansar pode deixar A gente está ferrado Não vai embora mais não Apacou Aí já está com o reinho, está batendo caladinho O reinho é por causa do... Vai deixar aí, se quiser Vai mais fácil que o reinho Se eu estar sentado Passar só um peito assim de pau para mim Coloca aqui Aqui ó Já segura Não é rapaz Ele não se bate muito ainda Não é A matriz não está na lama não A parte dele aparece O piau fica na lama É Mas essa linha aqui dá vida não É Não pode jogar a comida muito no fundo não Hum É É Cabo verde É Piau 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 é fácil para puxar Vai enganchar na ceva lá Piau Bonito viu Tem que posicionar a câmera no lugar que pega nós dois Vamos ver Pessoal Vamos ver só os lanços do senhor Hoje aqui é para dar inveja Pescaria está boa viu Tchau 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 Tracajá Olha o tamanho daquele peixe que bateu lá Será? É não, isso aí é mais claro Olha o tamanho do peixe que bateu ali Cuidado no dedo Mas não morde não, não tem nem dente Não, depois de pegar desse jeito aí fica fácil para tirar Agora esses nazóis até para tirar da boca dele é ruim né Nós temos que trazer um alicate da próxima vez Aqui ele dá pontinha assim né É Sai não Ele entrou Ele está mordendo Vou fazer a soltura dele para filmar Estou filmando aqui Vamos botar viu É Para não ver que nós estamos E aí E aí E aí O que é isso? É um bonito da peste, é um bonito da peste, nossa colega, vai, dá, tá demorando mais. Tô gravando aqui, pode soltar. Eu peguei um pião aqui que eu vou pegar. Caranha de novo. Caranha. Aí a vontade de pescar com um zolo bom é esse aqui. Gusta vir, mas quando vem, se fosse um zolozinho de linha 0,20 já tinha torado. Mais um zolozinho. É um travete. Tchau. 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 Tchau.